Música Nós vamos ver agora o momento da beleza. Roda o VT. Momento da beleza. Lady Lore, Santa Felicidade. Aqui, homens e mulheres se sentem realmente os melhores. Príncipes, reis e rainhas. Por quê? Todo mundo merece, né gente? Quem não quer ficar mais bonito? Quem não quer ficar mais bonita? E hoje vamos falar sobre maquiagem. A Sara, essa profissional que está aqui ao meu lado, é uma profissional renomada internacionalmente. É professora de maquiagem e é muito conhecida em todo o mercado do Brasil, né? E o que é bacana, hein? Está aqui no Lady Lore, Santa Felicidade. E aí, Sara, tudo bem? Tudo bem, e você? Joia. Sara, vamos falar sobre, então, tendência de maquiagem para o inverno. Tem isso? Isso, tem sim. A cada troca de estação, a gente está sempre lançando novos produtos, novas tendências, cores que estão em alto. Sempre tem uma cartela de cores. Qual seria a cor dessa estação agora, Sara? Seriam tons de vinhos, os tons de bordosos, os vermelhos mais fechados, os tons de nude, o tom de boca para o batom. Para a pele, uma pele mais natural, uma pele com brilho natural, uma pele não tão carregada. Aqui na minha modelo, eu apliquei um corretivo mais natural, no tom da pele mesmo, uma base de cobertura leve, ressaltando os pontos dela naturais. O tom que eu usei no blush foi um tom de bronze. Os tons terrosos também estão super em alta no inverno. E na boca, a gente vai aplicar com o tom de uva. Bacana, vamos ver? Legal, né? Lembrando, gente, que tem que ter uma base, né? Tem que ter uma base sempre... Antes, é isso? Isso, a gente tem que tomar o cuidado de limpar bem a pele, preparar a pele para receber o produto, aplicar o produto na modelo, sempre com um pincel para deixar um acabamento mais impecável. Realcei o traço dela da maçã do rosto com um tom de bronze e agora a gente vai aplicar o batom. Bacana, vamos ver, né? Então vamos ver aí na telinha aí a Sarah fazendo uma demonstração aqui na nossa modelo. E um tanto de gosto, né, gente? Será que existe maquiagem específica para cada idade? Será que a jovem, a menina, a moça, a mulher da terceira idade, a mamãe, a vovó? Será que existe diferença? Eu não sei. É a Sarah que vai nos contar um pouquinho enquanto ela demonstra ali na modelo. Existe uma tendência? Mulheres de determinadas idades usam cada qual uma maquiagem ou não existe mais isso, Sarah? Existe sim. Para as pessoas de mais idade, que têm mais linha de expressão, a gente deve deixar a maquiagem mais natural, mais opaca, ou seja, menos cintilância para não marcar muito as linhas de expressão. As meninas mais jovens podem sim abusar das cores, abusar do brilho, enfim, pode carregar na maquiagem. Legal. E aí, de repente, a menina, a jovem, vai para uma balada, né? Será que existe uma maquiagem específica para balada? Será que só passando um batom já basta? E aí, Sarah, como é que funciona? Para balada dá para carregar mais nos olhos, mesmo porque funciona tudo à noite, à meia-luz, então dá para carregar mais. Sempre dá para carregar mais, carregar nos olhos, nos cílios. Então, nesse caso aqui, mais não significa menos. Pode abusar da maquiagem à noite? Com certeza, mesmo porque a idade permite, a pele ainda é jovem, dá para carregar, dá para usar muita cor, dá para usar muito olho, muita boca, não tem mais essa tendência de olho tudo, boca nada, principalmente à noite dá para abusar das cores. Gostei do trocadilho, viu? Gente, essa é a Sarah, uma das melhores profissionais de Curitiba, lembrando que está aqui no Lady Lore. E aí, de repente, você vai casar, aquele dia todo especial. Bom, esse é um assunto para uma outra entrevista, lembrando que aqui no Lady Lore também tem um espaço para a noiva. Eu vou aproveitar esse quadro para falar para você também, que o Lady Lore Santa Felicidade se preocupa nos mínimos detalhes. Pessoas especiais também podem vir aqui, porque ele tem elevador para as pessoas especiais, portadoras de necessidades especiais, também podem vir aqui, né? Tem uma sala toda ambientada para isso, com banheiros ambientados para isso, e elevador. É a preocupação do Salão Lady Lore, para você, meu amigo, para você, minha amiga, ficar mais bonito, realmente vir aqui e gostar. É? Lady Lore Santa Felicidade é a tendência que veio para ficar. E aí, eu quero que você explique para a gente. A maquiagem hoje, ela faz verdadeiros milagres, né? E a mulher de casa está perguntando, Sara, a minha boca é muito pequena, Sara. Com a maquiagem, tem como eu, de repente, deixar a minha boca mais carnuda? Feito Angelina Jolie? Exatamente, tem sim. O que a gente pode fazer é passar um corretivo em toda a boca, desenhar uma linha por fora, com o tom de lápis natural, o tom do lábio mesmo. Passo o batom e posso aplicar no centro dos lábios um gloss um pouquinho mais cintilante ou um batom um pouco mais claro para dar mais volume no lábio e assim deixar o lábio mais carnudo. Ou seja, eu vou aplicar o gloss somente no centro dos lábios. Sara, existe algum pecado mortal? Tipo assim, ó. Eu nunca faria isso. Existe um pecado mortal que não pode ser feito na maquiagem? Existe sim. Os pecados que a gente vê, as pessoas mais cometendo, principalmente em fotos, grandes celebridades, a gente vê esse erro, é usar um corretivo muito claro e muito pesado, principalmente para quem tem linha de expressão, passando nos sulcos das linhas de expressão. Isso pesa, isso deixa carregado, acaba craquelando durante o dia. Eu acho que o pecado maior é exagerar no corretivo. Craquelar significa partir aquela máscara, é isso? Ficou todo quebradinho, é isso? Exatamente. Bacana, né? É as tendências desta estação que está chegando, o inverno, para você sair na moda com Lady Lore, né? Afinal, o nosso rosto é o nosso cartão de visita. E você estando bem maquiada, com certeza, você vai chegar e vai conquistar. E as mulheres que vão procurar emprego? Nesse caso, menos tem que ser menos, né? Com certeza, vai com uma pele bem natural, que não pareça que foi feita, sem estar muito pesada, uma base de cobertura leve, um corretivo no tom da pele, passa um batom cor de boca, tons neutros também, dá somente uma sombreada com um lapisinho marrom na raiz dos cílios, uma sombra bege na pálpebra e capricha na máscara de cílios. Legal. Minha gente, se você de casa quer mandar alguma pergunta, tem alguma dúvida, quer mandar uma sugestão, você pode conversar com o Lady Lorde Santa Felicidade, sim. Mande a sua pergunta, gerencia.santafelicidade.com.br Até a próxima. Música 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 Tchau, tchau.